Bom, ele tem aqui, parece que ele está tendo uma dor do rim, alguma coisa do gênero, mas na realidade ele era um maçom, fazendo o típico sinal maçom que você encontra em outras celebridades, conhecidas, ligadas à maçonaria. Então, na realidade, ele é reconhecidamente um mestre maçônico, inclusive abriu, fundou lojas maçônicas, uma conhecida loja na França, que é conhecida como uma loja guenoniana, e o Chouan operava através de uma carica, uma organização sufi, que inicialmente começou como exclusivamente islâmica e depois foi tomando áreas mais universalistas.